Se você tá procurando jogos digitais de Xbox One com confiança, sem risco de banimento, então é só visitar a CXB Games, tá galera? A loja tem preços incríveis, além de venda garantida. Corre lá no link da descrição pra você ficar por dentro de tudo. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spearlandelli. E aí galera, como que vocês estão? Eu espero que 100%. E é o seguinte, jovens, sexta-feira chegou, muitas novidades também, né mano? Os novos consoles já estão entre nós, meros humanos. E o serviço da PlayStation Plus Collection já tá totalmente disponível no PlayStation 5, tá? Pra quem não conhece ainda esse serviço, né? Ele nada mais é do que a nova PSN do novo console da Sony. Lá a gente já tem de cara a disponibilidade de 20 jogos totalmente gratuitos, onde você pode conferir em um comentário que eu vou fazer fixado aqui pra vocês, tá? Claro, pra aqueles que fazem parte do serviço, hein galera? Que por sinal não tem nenhum custo a mais. No dia que esse serviço foi anunciado, a Sony deixou bem claro que ele só seria disponível pra quem tem um PlayStation 5. Mas pelo que foi dito pela Sony recentemente, essa parada pode mudar, tá? Pois é galera, os jogadores que tem PlayStation 4 também vão poder ter acesso aos jogos da PSN Plus Collection de boa, tá? Só tem um fator que vai impedir isso de acontecer. Pra isso acontecer, você vai precisar primeiro acessar o serviço no seu PlayStation 5. A intenção da Sony disponibilizar esse serviço é facilitar o espaço de armazenamento pra quem tá afim de jogar os jogos da Plus Collection no console. Isso então poderia ser feito diretamente no PS4, facilitando ali, né, o espaço de armazenamento do PS5, que já não é tão grande. Outro motivo é manter duas gerações de console totalmente ativas, né, sob o mesmo teto. Mas vale lembrar, tá galera, que isso só vai acontecer se você comprar um PlayStation 5 antes, beleza? Eu sinceramente, mano, achei essa ideia meio nada a ver da Sony. Até porque se você tem o PlayStation 5, obviamente, né, você não vai querer jogar no PlayStation 4, né galera? Então é como se ela demonstrasse que tá ajudando o usuário, mas na verdade não tá ajudando tanto assim não. Afinal, é melhor você vender o seu Play 4 pra comprar um Play 5 e ficar tranquilo, né mano? Sem esquecer do detalhe crucial que os jogos da PSN Plus Collection no PS5 vão ser muito mais rápidos nas suas telas de carregamento graças ao SSD do console. O que que eu tô querendo dizer é que se você tem um Play 4 e um Play 5, mas vai jogar os jogos da PSN Plus no seu Play 4, o desempenho de carregamento obviamente não vai ser o mesmo, tá? Então é muito melhor já partir pra próxima geração logo se esse for o caso. Enfim, jovens, eu passei rapidão aqui pra deixar vocês antenados sobre isso, certo? Eu acho muito nada a ver, eu acho até que nem compensa, né mano? Você tem um Play 5 pra que você vai jogar o Play 4, não faz muito sentido isso, mas passei rapidão pra deixar vocês antenados. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, se gostou já solta aquele likezão pra fortalecer o canal. Sem esquecer, é claro, né, de se inscrever e ativar o sininho de notificações pra vocês não perder nada. Mas deixa aí nos comentários o que que vocês achou dessa iniciativa meio nada a ver da Sony, né mano? Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo, galera. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho